Meu nome é Rideu, sou do DCE da Unicamp e a gente está aqui hoje numa manifestação contra a compra de um terreno de 150 milhões de reais pela universidade. A Universidade Estadual de Campinas está com um projeto de expansão do seu espaço e um projeto de expansão onde ela não explica o que será essa expansão. Sendo que a gente está no meio de uma campanha unificada de reivindicações dos estudantes que incluem desde a construção de moradia para os estudantes que não têm vaga até a construção de quadras para estudantes que estão se formando em ciências do esporte, construção de laboratórios, a falta de professores na Unicamp que é muito grande. Não somos contrários à expansão da universidade, mas somos contrários à forma que está sendo feita. Uma vez que o governo de estado tem total poder de desapropriar uma fazenda e repassar para a universidade pública no valor menor que esse para que nós possamos fazer a expansão da universidade pública. Nos causa estranheza esse modelo, porque a Unicamp por enquanto é a única interessada na aquisição dessa fazenda, não existe nenhum outro comprador se apresentando para o momento e a Unicamp está fazendo a toque de caixa para que a aquisição da fazenda seja feita em um curto espaço de tempo. Esse ano é ano de eleição e o pró-reitor que assina a aquisição dessa fazenda hoje é candidato a vice-prefeito de Campinas e o dono da fazenda é um dos grandes doadores da campanha do partido desse pró-reitor desta universidade. Para quem quiser acompanhar mais dados sobre isso, o Sindicato dos Trabalhadores tem na sua página www.stu.org.br mais informações do que está acontecendo, não só nesse ato, mas o que vai acontecer nos próximos passos dessa discussão. Nós vamos buscar outras formas de ampliar o debate sobre a aquisição dessa fazenda e denunciar a sociedade, o que está acontecendo dentro da Unicamp hoje.